Agora! Paga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no céu, vem do céu no coração A tanta solidez Cerveja, 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 cerveja Já sei! Hoje é sexta-feira, chega de canseira Nada de despreza, pegue uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, pega mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de patrão, o coração no céu Só o coração, pra tanta solidão Cerveja E aí 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 Coração atravessado Eu sou um pio no meio Desse povo apaixonado Em cansa de rodeio Não dá pra ficar parado Fica longe, boioteiro E mulher pra todo lado Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima Cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste Sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste Tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chupa de lágrimas Molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste Tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração A chuva bate No peito o meu coração E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chupa de lágrimas Molha o meu coração Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas Molha o meu coração Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas Molha o meu coração Chuva de lágrimas Molha o meu coração Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião Amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão de não querer voltar atrás Você passou dos limites, seu ciúme foi demais O amor é perigoso pra quem só quer guerrear É arma poderosa na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho, nada a ver Tentei de tudo, pode crer Mas se ter paz no amor, os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião Amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão de não querer voltar atrás Você passou dos limites, seu ciúme foi demais O amor é perigoso pra quem só quer guerrear É arma poderosa na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho, nada a ver Tentei de tudo, pode crer Pra se ter paz no amor, os dois tem que ceder Jogo de orgulho, nada a ver Tentei de tudo, pode crer Pra se ter paz no amor, os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada Tentei de tudo, pode crer 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 E vai embora, dizendo é hora de rir, mas logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade, eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta, quem tem lembrança é a solidão Ela dança comigo, mas foge do meu coração Ela dança comigo, mas foge do meu coração O fim de semana, não sei se me engana, se foi dormir nos braços de alguém Só sei que enquanto eu fico esperando, não faço mais amor com ninguém Em meu pensamento, a todo momento, eu quero essa louca paixão Ela dança comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora de rir, mas logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade, eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta, quem tem lembrança é a solidão Ela dança comigo, mas foge do meu coração 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 Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brincar Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me trepidendo, pouco gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me trepidendo, pouco gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Ai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Com bastante amor Que fale manso, toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce Jeitinho doce de moça, brejeira Inteligente, prendada Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim E quando chega E quando chega de noite Solta os bichos Solta os bichos solta a franga Explode o desejo Solta os bichos Solta os bichos solta a franga 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 Solta os bichos solta A mulher é essa flor Ela nasceu com a magia do encanto E de um arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde aquela deusa encontrou Ela correu, abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem Se lhe faltasse esta mulher? Não existiria poesia Pois ela é a musa que o povo é pra quem? Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura, mulher, é amor Ela nasceu com a magia do encanto E de um arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho E no paraíso fez sua morada Numa tarde aquela deusa encontrou Ela correu, abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem Se lhe faltasse esta mulher? Não existiria poesia Pois ela é a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura, mulher, é amor Só agora eu pude ver Tarde demais que te perdi Que eu deixei você sair Da minha vida Difícil admitir Que já não tem o seu amor Que minhas chances já passou Não tem saída Por tantas vezes eu te fiz chorar Perdi teu coração E quando precisou De um outro amigo Eu disse não Agora descobri Que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Entre o meu peito Mas eu não soube Da tua amor Qualquer amê Só hoje eu sei que te perdi Agora não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu E o culpado de não ter você E o culpado de não ter você Por tantas vezes eu te fiz chorar E o culpado de não ter vous Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar valor qualquer a vez Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você sou eu Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar valor qualquer a vez Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você sou eu E o culpado de não ter você Toda vez que nubla o céu assim E essa chuva assim a cai em mim Pensamento vai buscar você E me traz só saudade Duas lágrimas teimosas vem Misturando chuva e solidão Coração parece enlouquecer De chorar, de paixão Se eu pudesse voar feito um albatroz Eu iria escutar Sua voz Pelo menos saber de você Meu amor Essa chuva que cai Dia cinza e sem fim Minha vida eu jamais senti Estou tão ruim Por favor telefona Diz que me ama sim Que amanhã vai voltar Vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Eu iria escutar Eu iria escutar Sua voz Eu iria escutar Pelo menos saber de você Meu amor Essa chuva Essa chuva que cai Dia cinza e sem fim Dia cinza e sem fim Minha vida eu jamais Senti Estou tão ruim Por favor telefona Diz que me ama sim Que amanhã vai voltar Vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Por favor telefona Diz que me ama sim Que amanhã vai voltar Vai voltar pra mim 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 Meu amor A vida já me aprontou Me tiraram um sorriso Colocaram essa dor Tão danada em meu peito Sabe amor É perdendo É perdendo o que a gente aprende Dá valor a uma flor Pequeninos detalhes Que os olhos não alcançam Amor, criança Sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Sufocaram meus sonhos Hoje Pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava Caminhando pra nós Viveros lado a lado Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a cor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir No meu peito Mágoas Quem roubou o meu brinquedo Também se esqueceu Já estava atrasado Esse amor que era meu Pois no curso do rio Ninguém vai mudar Amor, criança Seja Sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Sufocaram meus sonhos Hoje Pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava Caminhando pra nós Viveros Viveros lado a lado Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir No meu peito Mágoas Quem roubou o meu brinquedo Também se esqueceu Já estava atrasado Esse amor que era meu Pois o curso do rio Ninguém vai mudar Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir Hum Tocada Hum Tocada Tocada Hum Estou na estrada e vou pensando em você Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Até o meu carro parece compreender Minha vontade de te amar Em cada curva que eu entro pra valer Ele parece me ajudar Olhando a lua, penso em você Assim o instante a me esperar Sem seu amor, não te exerguei Amor, eu sempre irei amar Olhando a lua, penso em você Assim o instante a me esperar Sem seu amor, não te exerguei Amor, eu sempre irei amar Estou na estrada e vou pensando em você Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Até o meu carro parece compreender Minha vontade de voar Em cada curva, eu sempre irei Em cada curva que eu entro pra valer Olhando a lua, penso em você Assim o instante a me esperar Sem seu amor, não te exerguei Amor, eu sempre irei amar Amor, eu sempre irei amar Amor, eu sempre irei amar Estamos aqui pra despertar no amor E alegria em forma de canção Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Em cada um eu vejo alegria E o brilho do amor em cada olhar Bate forte o coração Juntos nessa mesma emoção 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 Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem gozo Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Você mexe com a minha cabeça Me deixa pirado Cada vez fico mais envolvido Mais apaixonado Você é a mistura perfeita De anjo e serpente É as vezes bandida E as vezes menina carente Você vira meu mundo avesso Nem pede licença Você dita as vezes me condena Eu curto a sentença É meu doce castigo É o centro da minha loucura Você é o mal que me adoece É o bem que me cura Loucura de amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura de amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério Meu problema e minha solução Você vira meu mundo avesso Nem pede licença Você dita as vezes me condena Eu curto a sentença É meu doce castigo É o centro da minha loucura Você é o mal que me adoece É o bem que me cura Loucura de amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura de amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério Meu problema e minha solução Loucura de amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura de amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério Meu problema e minha solução Mais uma vez estou aqui sozinho Loucura do meu coração A gente precisava Conversar o que? Ficou no ar sem ter Uma resposta Uma proposta Pra se entender Não tira os teus motivos De tristeza Embora eu também Fiquei assim porque Uma separação É perigosa É dolorosa É dolorosa Pra compreender Sempre me dá Essa saudade Vontade de poder Te abraçar Vem procurar Vem procurar Sinceridade Encontre alguém pronto Pra te amar Não tira os teus motivos De tristeza Embora eu também Embora eu também Fiquei assim porque Embora eu também Uma separação É perigosa É dolorosa Pra compreender Pra compreender Sempre me dá Essa saudade Esta saudade Vontade Vontade de poder Te abraçar Vem procurar Sincereidade Vem procurar Vem pronto pra te amar Sempre me dá Essa saudade Vontade de poder Te abraçar Vem procurar Sinceridade Encontre alguém pronto Pra te amar Eu vivo sonhando Lembrando o quanto te amei Nossos momentos não querem, não vou esquecer Eu fico pensando O quanto a gente se amou Não entendo destino acabar o que mal começou Você me ensinou Que a vida é vazia sem teu amor Aprendi a te amar Nada é pior Do que viver na solidão Vou vitalizar pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido sem ter você Você brincou demais Peri o meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Eu fico pensando Quanto a gente se amei Quanto a gente se amou Todo mundo que te amei Que nada faz sentido sem ter você E nada faz sentido sem ter você Você brincou demais Você brincou demais Peri o meu coração Peri o meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Mas nada é pior Do que viver na solidão As vezes paro e me pergunto O que foi que a vida fez comigo assim Encheu de flores meu caminho Mas sobre os esprings Falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um rei de moinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram Nunca mais te vi Hoje lembro com saudade Da eternidade Que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno Quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim Com sinais de tristeza Não sabem dizer Se você vai voltar Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boa Que ele fez comigo Te trouxe porque Se era pra te levar Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um rei de moinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram Nunca mais te vi Hoje lembro com saudade Da eternidade Que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno Quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim Com sinais de tristeza Não sabem dizer Se você vai voltar Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boa Que ele fez comigo Te trouxe porque Se era pra te levar Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim Com sinais de tristeza Não sabem dizer Se você vai voltar Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boa Como aquele fez comigo Te trouxe porque Se era pra te levar Não foi meu amigo Que ele fez comigo Não foi meu amigo Se era pra te levar Legenda Adriana Zanotto